e é mais um mercado aqui em problema e vamos ver o que é que temos aqui chefe para este lado e para aqui o braço de restante um bairro por todos 1 bar, 1 bar por cada não, não, são 1 bar um bairro, a ver o que é o que é? não há nada aqui mais um mercado aqui em Probello Road, desta vez vamos lá ver o que é que temos aqui, cheque para este lado e para aquele, então vamos começar por qual é que é o lado maior, vamos lá ver, vamos para este lado aqui já, bora, vamos todos para o contrário, vamos para este lado, o que é que temos aqui deste lado, Ray Charles, 8 pounds, Ray Charles, umas coisas naturais, 5 pounds, aqui dá um pombo, 5 pounds, 8 folhos, e escapas telemóveis, 5 pounds, 70 pounds o quadro, 20 pounds, os teios, 2x15, 5 pounds, 5 pounds, 3x5 pounds, e escapas telemóveis, e os pulseiras, óculos, Rupus Vintage, 2x12, 6x5, até hoje, a roupa de mim é que outra coisa, é um sinal de trânsito, é que temos aqui aqui mais, já que mais a ser beidarias, temos a viver de satora, ainda vemos aqui livros de patinhas com o Kevin, e aqui temos gajos com escadas em cartas, tem aí que vai fazer, é a qualquer aça do que essa leite e café e acaba aqui roupa de vintage e aqui é tatuagens e piercings, aqui nesta loja aqui é o quadro gift shop, mind the gap, london então, roupas vintage, vai levar roupas vintage aqui pela vitrine roupas vintage roupa de vintage roupas vintage jovona, london jovona é a festa para ser bem, para ser bem ou não, para o sexto a arte de gato a arte de gato Roupas a dois paumes, Notting Hill, óleos da natureza, os Starbucks ali daquele lado, do lado direito, quanto é que custou a coisa do Starbucks, só para curiosidade, na empresa com certeza, não tem, mas esse tipo fica pando aí, olha, ora cogumelos, maravilhoso cogumelos, as olhas, as cogumelos, compro local, as olhas, pósters, moros, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2,20, 2,20 por um bordo berlinho que é bem. 75, 20 pound, co caneco, até vou passar com um guito, meias, 10 pounds, 6,10. Não é um hand-me? 5,00. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seis. Quanto é que será o preço? Não, depois 4, 5 anos não está dormindo. 30,00. Quanto é que são os preços destas balas? Olha o que é o preço que isso diz aí. Se tem algum preço aí de algumas balas. Grande. 30 pounds. Ok. Acho que é 30,00. E aquelas ali de cima. Também não está aqui ninguém? O melhor preço deste aqui que é mesmo, por exemplo desta. O que é o preço deste aqui? Este é o preço do Fultipan, mas o tipo de tipo eu tenho, 35,00, que é maior. O que é o branco? Não, não, não. O branco? O branco? O branco, é o branco. Ah, é o branco? É, é o branco. Ok. Mas, obviamente, tem uma qualidade diferente. Ok. Vê lá o que vens queres. Se você quiser um grande tamanho... Sim. Expandem-se para mais litros. Litros, por favor. Mas, este é um tamanho diferente de 35,00. 35,00. Vê a qualidade. Eu vou olhar para ele. Ok. A seguinte coisa. Vê se queres alguma... O que é que te agradei? Vê se quais coisas aí, dá alguma gostas, dá alguma... Deste, eu tinha que vindo para onde? Deve ser mais uns 10 coisas. Isso é muito importante. Eu... Eu... Eu preciso... Eu preciso um... Para ele, para a escola. Oh! Ele é muito grande! Não, não. Não, não se preocupe. Ele é grande. Ele tem a escola. Ele tem a escola. Ele tem a escola. Ele tem a escola. Ele é barato. Ele é 35,00. Ele é 40,00. Ele é 30,00. Porque... Por que ele é 30,00? Ele é 35,00? Ele é diferentes qualidades. Ele é cumprido. Ele é incrível. Esse é diferente. Ele é requerente. Esse é 40,00. Lembrando qualquer mountain. Ele é 40,00. Ele é esse. Ele é 40,00. Ele é 50,00. Ou seja. E é 21,00, temos uns 20,00 federal. Ou seja. 20,00. About a escola? Para quanto prebedeiros bonito. Ok beijos. As vezes você olha 20,00. 5,00... Não, você está já é? Se gostas alguma destas aqui ou se queres outros outros sítios? O que é isso? Mas qual destas aí? Quer dizer que o aparelho muda a escola é muito grande. Mas tu não queres mudestras ir lá? Eu vou lhe dar tempo. Dê-lhes de olhar. Ok, ok, ok. Não há problema. Graças a Deus está com mudestras aqui. Tem mais baratas e mais caras e mais... Graças a alguma destas te agrada. Eu estou a pagar. Hã? E esta aqui Kevin? É muito grande? Vê lá essa. Vê se é grande. Tira lá. É grande? Tira lá. Tem vermelho e tem azul. Vê lá. Agarra lá aí. Mete lá as costas para ver o que é que achas. Vê lá se é resistente. E tem três cores. Tem essa cor. Tem aquela e tem aquela. Tem várias. Tem preto e vermelho. Tem preto e vermelho. Tem preto e vermelho. Tem preto e vermelho. Tem preto e vermelho e azul. E tal coisa. Vê lá se cala aí que achas. Mas gostas de assim preto. O que é o preço? 30 Pounds. 30 Pounds é bom? Um pequeno eu quero 20 Pounds. Mas esse é o tamanho da criança. E você tem uma muito pequena. 18. Do you accept card? O que é? Ah não sei o que preto. Não se gostas preto. Ah. Vim querer umas 5. 10 Pounds. Tá. Dá para pedir um negociado. Mas também está um preço razoável lá. Está um preço mais ou menos. Para o que o gajo. Para ver se isto tem internet ou não. Tem internet. Ou deve estar quase a dizer. Aqui o fly a volta de 31 ou 32 euros. Pronto. Está razoável. Um Pound por cada. Um Pound. Um Pound por cada. Quer dizer um Pound? Um Pound. Um Pound. Obviamente sim. Vou dar para minha colega aqui um. Um Pound. Vamos aqui. Vamos um ou dois. Aqui qualquer feirante. Aceita cartão. Estão a ver como é que isto é? Isto aqui é outra tecnologia. Mas aqui só com o cartão multibanco. Para vermos de outro lado. O Camden já tem uma mochila tipicamente britânica. Tem umas coisas aqui da britânica. London. Tem até que dizer London. London. United London. É. É. É muito para a frontex. Coffee jobs here. E flores. O Camden já mochila para o Camden de Londres. Vamos aqui uma parte de dentro se calhar. Vendo aqui as frutas. Os meios. Os preços. 7 Pound. E a Pound. Os Uefos. Coisas de tecido. As luvas. Chapéus. Duas. Os peixões de Londres. Que dá nosso chapéu. Que a me tens a montar de um barrete. Estás 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 a montar de um barrete. Isto também. Mais coisas. mais gestais temos aqui bastante prestado carteiras t-shirts 25 pounds cada t-shirt 20 pounds aqui as latas e a ponta de lata já o 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 de chapéus e luvas, é de mim um chapéu que eu gostava mas nunca mais o vi, mas encontrei uma vez, e aqui não, só vi uma vez e nem encontrei mais nenhum deste género, eu vi uma pessoa há muitos anos com um chapéu desses, mas nem encontrei nada, muitos chapéus de Londres, todo estilo, e continua para aqui, para o Beller Market, é o nome deste mercado, 10 pounds, só para as mulheres, temos aqui muita roupa, mais daquele lado, agora temos algumas joias, um pouquinho de trascas, sete e meio, uns pounds, quadros, sem fotos, é bem bela, Carlsberg, e temos várias coisas, coisas, atrelições, travel bookshop, olha tembio, E aí temos aqui a travel bookshop, vamos lá ver o que é que temos aqui, em Otaguila, do Viajanta, a loja do Viajanta, vamos lá entrar na loja do Viajanta, do travel bookshop. E aí temos aqui, ainda cantina para cima, para o bello Spring Fries. Batatas, as coisas de batatas. Tem batata frita, Kevin? Não, não tem o ar muito apetitoso, não. Meias, quatro, três por dez, três por dez pounds. Prevento de Covid-19, Corona, Corona, duas milidades, cinco pounds. Dá, bota quase seis agora. Cupcakes, devia faltar. Cupcakes, devia faltar. Cupcakes, devia faltar. Obrigado. Estas mochilas, não tenho shopping bag, são muito famosas, eu estou do lado a dar aqui mochilas destas. Esta já acabou o mercado, com tela, tinta fresca. E para esta já acabou o mercado ainda continua para cima. Vamos continuar, agora continuamos, ainda há pessoas. A rua continua, as pessoas vê lá de cima, estamos atrás delas, está ali, está mais casas ali, olha a frente. Vamos lá ver, temos aqui estas casas também. Por belo print e map shop. Aqueles mapas. Temos aqui. 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 Vamos lá. Temos aqui. O que é que é um lugar de dinhecer? Oxford, Londra Estou curioso Ops, desculpe Mr. Bean, o que está escrevendo? Mr. Bean, ops Art Avisse 2 frescas, olha aqui 3 capacete 88 pounds Temos aqui também O Paddington Já foi vendido O Paddington E Portugal, bola de Portugal Inglaterra Portugal 52 pounds O Pinóquio Pura droga Pura droga Brunático Muita ali a bola de Portugal Inglaterra Um índio A bola de Portugal Inglaterra para ver o Coffee London Para a bola de Portugal Para a bola de Portugal Vai, 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 vai Para quem vai Viver Que tal Vamos dar Normal Minas 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 E parece que está quase a acabar por Belo Rudo acho que acabou agora acho que este aqui é o final e não estou a ver que as janelias daqui mais nada, temos estas casas aqui deste lado e terminámos bom espero que tenham gostado deste mar cantante desta vista do mercado que terminámos que é bem vamos agora que é que já evoluiu as compras vamos ver o que é que há agora aqui de novo o que é que podemos encontrar mais então beijem a todos e até já Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luiz, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sara, estamos no Marrocos, desde a serra renovada por Londres por Gibraltar e na Ilha Terceira, nas Berlangues